Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Acidente preocupante envolvendo Datena preocupa bastante fãs. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixe o seu like para fortalecer. Bora girar a notícia agora. José Luiz Datena entrou ao vivo no Brasil urgente da última terça-feira, S21-2, e direto do litoral norte de São Paulo, local atingido por fortes temporais nos últimos dias. O apresentador acabou escorregando e caindo no lamaçal durante o programa ao vivo. Vídeo viralizou e preocupa bastante fãs. Mas Datena está bem. Música Música